Música Primeira Tessalonicenses, capítulo 4 Vamos ler só os dois primeiros versículos para nós ganharmos tempo não vamos conseguir sair deles mesmo Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes, quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo continueis progredindo cada vez mais porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Amém Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus Começando agora o capítulo 4, estamos caminhando para o final da carta ainda há uma porção substancial para o apóstolo Paulo escrever como os irmãos podem observar como foi dividido em cinco capítulos então nós não temos aquela parte teológica mas obviamente aqui a partir do capítulo 4 o apóstolo Paulo vai fazer algumas anotações práticas para a vida do cristão e como ele usa essa palavra finalmente nós entendemos que ele tem a intenção de finalizar a sua carta como eu disse, embora ele ainda tenha bastante coisas para falar inclusive uma de suas falas teológicas vai explicar como nós devemos crer na escatologia a escatologia é a doutrina das últimas coisas nós sabemos que as últimas coisas acontecerão muitas coisas nos últimos dias nas últimas coisas acontecerão eventos inúmeros mas vamos relatar entre eles aqui os que ainda não aconteceram e Paulo não vai falar de todos eles Paulo vai falar um pouco da ressurreição um pouco da segunda vinda de Cristo somente e do corpo de glória Paulo vai falar disto em outros lugares ele fala de outras coisas acerca dos últimos dias da vinda do Senhor mas nós sabemos que as coisas que vão acontecer na vinda do Senhor elas são a vinda de Cristo visível e poderosa o arrebatamento da igreja a destruição do anticristo antes disso a grande tribulação que ainda não chegou a grande tribulação depois a vinda de Jesus na vinda de Jesus a ressurreição dos mortos na ressurreição dos mortos a glorificação dos corpos dos crentes santos dos crentes que morreram e dos que estão vivos também o arrebatamento da igreja e a instalação do juízo final que é a destruição do anticristo do diabo e dos seus anjos e depois do juízo final nós teremos aí a aplicação dos novos céus e da nova terra Paulo não vai falar sobre tudo isto e aqui no capítulo 4 ele vai no final do 4 ele vai falar só um pouquinho um resumo da vinda de Jesus do arrebatamento dos crentes e da ressurreição dos mortos só um pouquinho um resumo mas antes disto Paulo vai falar sobre santificação Paulo vai falar sobre um apelo que ele faz a igreja de Tessalone para que eles sejam santos santos moralmente santos eclesiasticamente e santos profissionalmente para que os irmãos vejam nisto que para o apóstolo Paulo não havia uma separação de vida cristã e vida secular vocês já ouviram o crente dizer isto? a minha vida espiritual Deus manda Deus governa Deus determina Deus pode me guiar eu vou na Bíblia agora na minha vida pessoal na minha vida secular eu faço o que eu quiser eu não vou na Bíblia não existe vida secular para o crente? não toda a vida do crente é para a glória de Deus mesmo que o seu trabalho não tenha nada a ver com a igreja o seu trabalho para você tem que ser para a glória de Deus mesmo que na sua escola não tenha nada a ver com a igreja antes eles ensinem lá ateísmo evolucionismo essas bobagens que a gente tem que estudar para passar de ano mas na realidade é pura mentira idiotice são teorias você fica estudando aquilo lá mas para você a sua escola é para a glória de Deus as suas amizades muitos não são crentes mas você tem que manter suas amizades de forma que Deus seja glorificado nelas crente não tem vida secular tudo na vida do crente é para a glória de Deus então você vê Paulo vai falar sobre santidade moral ah aí sim aí sim faz parte da vida espiritual ele vai falar da vida de amor uns aos outros na igreja aí sim também é espiritual e ele vai falar do trabalho não mas aí já não é espiritual é sim nós vivemos uma vida totalmente para a glória de Deus e não poderá ser diferente veja até no capítulo 3 nós estudamos Tessalonicenses e vimos o que? que o apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica não é verdade? uma igreja jovem aspectos favoráveis naquela igreja impressionantes porque mesmo sendo nova aqueles irmãos demonstravam firmeza interesse cristão entusiasmo naquela nova caminhada eles eram um exemplo a fé o amor daqueles cristãos e a sua esperança era um exemplo para toda a região da Macedônia e Acaia imagina irmãos Macedônia e Acaia eram países uma cidade Tessalônica conseguiu os crentes repercutirem repercutirem o seu modo de vida cristão para para dois países para duas regiões com várias cidades eles conseguiram fazer porém havia resquícios da velha vida naqueles irmãos e a vida cristã precisa ser enfatizada na sua inteireza Paulo não deixaria passar em branco as exortações que ele tinha que fazer só por causa da fé impressionante deles assim como também Paulo não deixaria passar os pecados das nossas igrejas hoje Paulo não deixaria então ele ele destaca aqui três coisas importantes das quais ele vai falar a santidade moral a santidade eclesial e a santidade profissional depois ele vai falar sobre as pessoas que morreram vamos deixar isso para quando chegarmos lá então os versículos 1 e 2 são introdutórios são lembranças gerais e a partir do versículo 3 nós teremos então os detalhes os mandamentos específicos que o apóstolo Paulo vai fazer aquela igreja então vejamos como Paulo constrói a sua exortação aos irmãos de Tessalônica e como isso é tão atual para as nossas igrejas primeiro vamos ver e só vamos ficar nisto aqui hoje nos versículos 1 e 2 que toda igreja para ser santa ela deve seguir o ensinamento ou os ordenamentos dos apóstolos vou repetir para a igreja de todos os tempos desde a época de Paulo até hoje dois mil anos para a igreja ser santa ela precisa seguir os ordenamentos dos apóstolos as ordenanças os mandamentos aquilo que os apóstolos escreveram se tornam obrigação para todas as igrejas de todos os tempos em todos os lugares é isso que Paulo vai dizer nos versículos 1 e 2 no grego literalmente Paulo diz assim em versículo 1 acompanhe na sua Bíblia e veja algumas pequenas diferenças mas não são significativas finalmente então irmãos rogamos a voz e exortamos em Cristo Jesus que assim como recebestes ao lado de nós a maneira que deveis andar e agradar a Deus assim como já andais para que superem mais ainda é assim que ele diz literalmente palavra por palavra no grego desta maneira já traduzido aqui para o português primeiro Paulo usa dois verbos para pedir a igreja que preste atenção e obedeça aquilo que ele transmitiu oralmente e agora vai transmitir por escrito na sua carta os verbos são rogamos e exortamos quando você estuda a palavra de Deus e vai ouvir uma pregação expositiva como nós vimos fazendo você tem que prestar atenção em cada palavra nós já falamos sobre o finalmente nós vamos falar sobre irmãos cada palavra tem um significado para nós mas primeiro quero destacar os dois verbos que o apóstolo Paulo está usando e por que que ele coloca estes dois verbos rogamos e exortamos quando Paulo usa dois verbos é um reforço de ideia para indicar que ele quer que a igreja realmente leve a sério aquilo que ele está para escrever não somente a igreja deveria levar a sério o que ele escreve aqui mas também o que ele já havia falado por exemplo veja no versículo dois que ele diz porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do senhor esse demos está no passado então Paulo já havia dado instrução para os testes salonicenses antes de escrever essa carta esta carta é um complemento para o ensino que ele havia dado enquanto esteve lá mas como os irmãos sabem ele esteve por pouco tempo em Tessalonic devido a perseguição ele teve que ir embora manda Timóteo lá para saber o estado da igreja e quando Timóteo vem trazendo boas notícias ele escreve esta carta Paulo estava em Corinto quando escreveu esta carta esta primeira carta e quando Paulo escreve os três primeiros capítulos é para defender seu apostolado elogiar a igreja orar por ela e agradecer a Deus mas a partir do capítulo 4 ele tem que chamar a atenção da igreja a partir do capítulo 4 ele tem que exortar por isso ele usa dois verbos para que a igreja preste atenção ao que ele vai falar ou ao que ele havia falado enquanto estava lá e agora o que ele escreve aqui a igreja precisa levar a sério a palavra de um apóstolo primeiro ele fala rogamos a palavra grega rogamos é erotal ela indica pedido sério especialmente porque aquele a quem se pede está em uma posição preferida especial por exemplo quando eu peço uma coisa a um amigo meu a quem eu não tenho o costume de pedir então este amigo meu se sente em uma posição de dívida comigo ele diz assim meu amigo Cleilson nunca me pediu nada mas agora ele está me pedindo ele está rogando eu vou ter que fazer ele tem uma posição privilegiada de amigo meu e foi este o verbo que Paulo usou com os tessalonicenses como se ele dissesse eu nunca pedi nada a vocês e vocês são meus filhos embora ele vá chamar aqui de irmãos eu vou explicar porque que ele fala irmãos mas ele usa este verbo rogamos porque que ele usa no plural não é só um plural de humildade porque Paulo bem podia fazer isto mas porque quem estava escrevendo a carta junto com ele era Silas e Timóteo nós vos rogamos o segundo verbo que ele usa é Paracalel o verbo grego Paracalel significa encorajar mas também significa convocar chamar como um advogado chama o seu cliente para defender perceba que Paulo não está dando nenhuma chance para a igreja rejeitar o seu pedido aqui é uma ordem apostólica mas Paulo adorna a sua o seu chamado da igreja ele adorna com classe com afeição como ele havia dito no capítulo 2 versículo 7 olha o que ele disse embora pudéssemos como enviados de Cristo enviados é apóstolo como apóstolo de Cristo pudéssemos exigir de vós a nossa manutenção todavia nos tornamos carinhosos entre vós como uma ama que acaricia seus próprios filhos Paulo se comparou como uma escrava que cuidava dos filhos de sua senhora mas que agora essa escrava tinha tido seus próprios filhos então se ela já amava os filhos da sua senhora quanto mais ela amaria seu próprio filho Paulo diz assim ele não diz eu amo vocês como uma senhora ama seus filhos que ela deixa uma escrava cuidar não ele diz eu amo vocês como uma escrava que já amava os filhos de sua senhora agora ela tem seus próprios filhos e por causa deste amor maternal que Paulo sentia pela igreja tessalônica ele usa esta maneira suave veja que são dois verbos fortes mas que eles também tem primeiro tem um sentido de amizade e o segundo também tem um sentido de encorajamento apesar de o primeiro colocar a pessoa debaixo da obrigação de fazer o que você está pedindo e o segundo te colocar em uma convocação você não pode fugir disto Paulo colocou desta forma para a igreja tessalônica agora para que a igreja não ficasse intimidada Paulo escreve irmãos adelfos plural adelfoi no grego que significa isto pessoas do mesmo pai da mesma mãe Paulo está mostrando carinho e humildade ele não se coloca como apóstolo embora ele seja mas ele se coloca como irmãos daqueles que precisam da sua correção e da sua instrução Paulo consegue amarrar a atenção da igreja mas também sua responsabilidade para ouvir o que ele tem a dizer e também prestar atenção no que ele já havia dito quando esteve entre eles essa maneira de Paulo falar aqui só no início do versículo 1 nos ensina algumas coisas principalmente para nós pastores e presbíteros presbítero ainda de dois presbíteros aqui nessa igreja hoje estou aqui como pastor da igreja temos pastor Elieze presbítero Alex presbítero Euclides Paulo está dizendo para nós que não devemos impor à igreja aquilo que faz parte da vida cristã nós devemos sim convocar nós devemos sim encorajar mas nós não podemos impor uma vez que não podemos conhecer o coração de quem é realmente convertido quando eu era um pastor mais novo eu era muito exigente eu era muito exigente e os irmãos que estão comigo aqui pelos séculos dos séculos lembram disso né os irmãos que estão aqui lembram disso que o pastor Cleilson ele veio para cá agora essa igreja vai encher de jovem que ele é jovem não encheu não porque eu era chato eu sou chato ainda mas eu era pior porque eu queria exigir queria que as pessoas fossem fiéis a Deus que fossem isto e aquilo não dá irmãos o reino de Deus tem que ser feito voluntariamente as pessoas precisam sentir-se impulsionadas pelo Espírito de Deus e não por homens que ficam ali com ferrão com aguilhão para você não sair do caminho claro que nós temos que também de vez em quando dar uma cutucada porque tem muita gente que também sai do caminho e ovelha você sabe como é que é quando uma sai do caminho dez vai atrás então para que não saia tem que haver de vez em quando alguma palavra de repreensão uma palavra de despertamento mas nós não podemos impor nada para a igreja do Senhor a nossa expressão deve ser de carinho a nossa expressão deve ser de amor irmãos mas nunca de silêncio também eu nunca vou deixar de falar eu mudo o meu jeito de falar mas vou continuar falando eu era chato demais sou menos chato vou ficar mais porque vou ficar mais velho então né vai ficar mais chato mas eu vou mudando o meu jeito de falar mas nunca vou deixar de falar isto Paulo nos ensina agora perceba continuando versículo 1 ele diz o seguinte nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus este apelo que Paulo faz é feito no Senhor Jesus aqui não existe um apelo mais sublime que alguém possa fazer recorrer a Jesus como aquele em quem está aquele que apela Paulo usa a preposição em ou seja eu estou dentro de Jesus em no grego significa dentro de eu rogo a vocês eu exorto a vocês dentro de Jesus dentro de Jesus o fato de Paulo estar dentro de Cristo não iguala aos irmãos veja ele havia chamado eles de irmãos mas quando ele diz eu estou em Cristo chamando vocês para isto ele não se iguala mais aos irmãos por quê? porque embora todos os irmãos estejam em Cristo nem todos eram apóstolos somente Paulo era apóstolo então ele está agora mostrando que ele tem autoridade apostólica para dizer e para chamar a igreja para o que ele quer que é o título do nosso sermão ele está chamando a igreja para uma santidade para uma vida de santidade e ele vai ele tem que usar sua autoridade apostólica primeiro ele usa carinho ele usa verbos que tem significados macios e tal mas com duplo significado chama eles de irmãos mas agora ele diz assim eu estou no Senhor eu estou fazendo isso em Jesus eu não estou fazendo isso de mim mesmo e os irmãos entenderam porque você podia falar assim Paulo mas eu também estou em Cristo e aí qual que é a diferença a diferença é que ele é apóstolo e você não é a diferença é que ele está em Cristo como apóstolo como autoridade eclesiástica e nós não então hoje quero dizer aí para duas classes né de crentes que existem em nossos dias primeiro os crentes que não gostam de pastor não é gostar da pessoa do pastor não gosta de que exista pastor eles são anarquistas são crentes que odeiam autoridade odeiam liderança então eles dizem assim não existe pastor o sacerdócio do crente é universal é verdade que o sacerdócio do crente o sacerdócio do crente é universal apóstolo Pedro fala isso 1 Pedro capítulo 2 reciclo 9 todos os crentes são sacerdotes do Senhor mas Jesus Cristo instituiu autoridade eclesiástica sobre seu povo ninguém pode tirar isso a pessoa pode não gostar mas ela não pode tirar hoje em dia tem muito crente que não gosta de pastores não gosta de autoridade eclesiástica mas ele não pode tirar isso ele pode ser insubmisso a um pastor mas ele não pode retirar um pastor porque quem deu foi Jesus Efésios 4 11 diz o que ele mesmo ele quem Cristo concedeu uns para apóstolos que foi os 12 profetas outros para evangelistas outros para que pastores e mestres pastores e mestres foi ele que concedeu você não pode tirar alguém que Deus concedeu como pastor para a igreja dele você pode não gostar você pode não obedecer mas isso aí é você com Deus mas você não pode tirar então está dado o recado para quem não gosta de pastor estou falando da pessoa não porque tem pastor que não dá para gostar mesmo mas estou falando da autoridade da autoridade nós não podemos tirar segundo eu quero dar um recado agora para os pastores que se colocam como apóstolos hoje eles se colocam como apóstolos e eles dizem que tem a mesma autoridade dos apóstolos da bíblia ora então escreve um livro para eu ver escreve um livro e eu quero ler eu quero perder meu tempo lendo o livro de um desses apóstolos para ver se pelo menos pelo menos se eles estão de acordo com a bíblia é só isso que eu quero ver eu não quero nem perceber no livro se ele vai ter autoridade apostólica porque isso nunca vai ninguém vai Jesus chamou só doze e acabou porque lá na nova Jerusalém apocalipse capítulo 21 está escrito que na nova Jerusalém onde nós vamos morar lá tem doze fundamentos e no fundamento de cada uma está escrito ali o nome dos apóstolos do cordeiro não tem treze fundamentos não tem quinze não tem mil teve um dia que o patriarca lá de Manaus consagrou mil apóstolos para o Brasil que praga que ele espaiou para o Brasil que praga imagina consagrar um já está errado o cara conseguiu consagrar mil e o pior é que veio um pra Vilena e nós precisamos em nome de Jesus rejeitar essa heresia por um lado você não pode retirar os pastores que Jesus colocou na igreja e por outro os pastores não podem arrogar o título de apóstolos que Jesus chamou somente os doze então esses dois recados que eu queria dar autoridade então que eu tenho como pastor sobre você ela precisa ser avaliada você vai receber minha autoridade sobre sua vida eclesiástica mas receba com avaliação com avaliação e critério ouvindo o que eu estou pregando pra saber se é assim mesmo que está na Bíblia a autoridade eclesiástica foi dada por Jesus Cristo e com base nisto eu posso exercer sobre vocês o que os apóstolos deixaram escrito na Bíblia posso sim porém sempre com base no que os apóstolos deixaram escrito eu não posso inventar doutrina eu não posso proibir você de uma coisa que a Bíblia não proíbe e eu não posso ordenar você uma coisa que a Bíblia não ordena a minha autoridade existe porém ela é o que? ela é delegada é derivada da autoridade que existe dentro daquilo que os apóstolos do Senhor escreveram então ninguém mais pode falar com autoridade própria a não ser os apóstolos e eles já morreram então devemos obedecer aos nossos pastores mas somente quando eles estão com base na palavra de Deus fora disso nós não podemos dizer que estamos rogando no Senhor irmãos estou rogando no Senhor por favor irmãos me dê uma raluc zero eu estou rogando no Senhor pedindo no Senhor e tem irmãos que por gostar de mim vai lá sacrificar não não queridos não faça isso por ninguém os falsos apóstolos porque embora não existe mais apóstolos existem falsos apóstolos os falsos apóstolos estão ensinando o seguinte quando você acordar a primeira coisa que você tem que pensar é no seu apóstolo quando você acordar a primeira coisa que você tem que pensar é no seu apóstolo e na sua apostila ou melhor na esposa dele na apóstola eu achava que era apostila feminino de apóstola e você tem que quando for numa loja que você for comprar um sapato não pense em você primeiro pense no seu apóstolo compre o melhor compre o melhor e traga para o seu apóstolo é desse jeito que eles estão queridos e além além das obrigações financeiras que a igreja já tem que são os dízimos ofertas as contribuições eles colocam como primícia você trazer uma parte daquilo que você ganha para o seu apóstolo é o corban ainda usa um termo hebraico que Jesus condenou na vida dos fariseus eles trazem de volta para si e um dia um apóstolo foi visitar o maural dele que é o patriarca agora que consagrou a mãe dele a mãe do útero sagrado porque gerou ele igual o Joãozinho pai quando eu crescer eu quero ser igual o senhor é mesmo meu filho porque para ter um filho igual eu então esse aí já consagrou a mãe dele o útero sagrado porque gerou um filho que nem ele olha só então quando esse apóstolo foi lá aí um irmão da igreja falou assim apóstolo eu posso ir com o senhor ele você tem 50 mil para dar de oferta isso há oito anos dez anos atrás você tem 50 mil para dar de oferta aí o irmão murchou todinho e ficou por aí mesmo só ele que foi os tessalonicenses haviam recebido de Paulo antes da escrita aquilo que Paulo os transmitiu oralmente Paulo diz que foi ao lado de isto é quando esteve ao lado deles pregando a palavra o conteúdo desta palavra que Paulo pregava a eles era a maneira porque deveis viver e agradar a Deus olha aí volta o verso primeiro que diz eu rogo no senhor Jesus que como de nós recebestes vocês estão vendo aí como de nós recebestes quando esteve lá quando Paulo esteve agora diz quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus vejamos esta frase o que é isto que Paulo está dizendo a maneira de viver e agradar a Deus no original a palavra viver Paulo coloca andar a maneira porque deveis andar e agradar a Deus isso mostra que a vida cristã é uma jornada é uma caminhada que exige de nós uma maneira preste atenção nisso queridos existe uma maneira de caminhar existe uma forma um jeito um modo de trilhar o caminho cristão não é do nosso jeito o mal da sociedade dos nossos dias é pensar que sabe o que é bom para si mesmo e a igreja tem bebido dessa fonte suja de egoísmo e orgulho as pessoas dizem que cada um adora a Deus por exemplo do jeito que ela quer e o pior elas afirmam que Deus recebe esse tipo de adoração de todo mundo isso não é novo eu presenciei um acampamento em que as pessoas do louvor disseram isto eles disseram todo mundo adora a Deus do seu jeito irmãos e Deus recebe e naquela época eu não pude concordar com isto embora eu não sabia das dos argumentos bíblicos que você pode usar para destruir isto não pode gente cada um adora a Deus do jeito que quer e Deus vai aceitar isto de forma nenhuma Deus estabeleceu a maneira que Ele quer ser adorado porque afinal quem é Deus é Ele e nós temos apenas que estudar a maneira que Deus quer ser adorado e fazer do jeito que Ele falou que quer ser adorado e não estabelecer minha maneira de andar minha maneira de viver e minha maneira de agradar a Deus outras querem justificar sua conduta errada apontando para o erro do outro os erros dos outros trouxeram para nós aquela falsa sensação de que podemos viver em nossos próprios erros ah, mas fulano faz então fulano fez isso fulano é ele é até pastor ele fez imagina eu que não sou ou seja tem licença agora para fazer pior porque não é mas Paulo está dizendo o seguinte só existe uma maneira de você andar e de você agradar a Deus agora se você quer viver da sua maneira isso é com você você só não pode dizer que é crente agora se você disser assim eu sou crente só existe uma maneira de você viver e não é a que você quer não é essa maneira é a maneira que Deus quer queridos é por isso que as pessoas não querem mais congregar nas igrejas que ainda pregam isso nossa igreja está defasada na opinião da sociedade aí fora nossa igreja está atrasada porque nós ainda retrógrados que somos pregamos as coisas antigas e as igrejas de hoje já estão pregando coisas novas porque que nós não renovamos e não melhoramos e não atualizamos nossa mensagem se o mundo está evoluindo porque que a igreja está parada esse é o discurso a resposta pode ser simples depende se você quer responder esse povo eu não quero mas se eu tiver de responder eu digo assim a igreja é de Jesus o dia que ele mudar eu mudo e a bíblia diz em Hebreus 13 e 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente então ele não vai mudar então quem sou eu para mudar se ele não muda e a igreja é dele eu tenho que permanecer um dia disseram para Billy Graham Billy Graham atualiza suas mensagens elas estão 50 anos atrasadas ele disse eu estou com vergonha achei que elas estavam dois mil anos atrasadas gostaria que elas estivessem dois mil anos porque foi na cruz que surgiu a mensagem do evangelho Paulo disse aos coríntios nada decidi saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado e é este que eu prego a vocês nunca vamos deixar de falar sobre o Jesus Cristo que foi crucificado ele é escândalo para os judeus é loucura para os gentios mas para nós que somos salvos ele é poder de Deus sabedoria de Deus aleluia é isto que o apóstolo diz então você pode fazer as coisas do seu jeito você pode e até pode escolher uma igreja que diga que está tudo bem que Deus não se importa que você tem mais é que ser feliz porque Deus nos criou para ser feliz não é isso que eles dizem ah Deus nos criou para sermos felizes que nem borboleta no jardim Deus não nos criou para ser felizes Deus nos criou para ser santos Deus não quer tua felicidade ele quer tua santidade Deus quer a nós parecidos com o filho dele se ser santo te incomoda você não vai ser feliz e Deus não vai mudar o querer dele não por isso que Paulo diz a maneira porque deveis andar e agradar a Deus mas voltemos a este ponto Deus quer que eu seja feliz vou considerar que sim vou dar um grau para os irmãos que tem gente então vou viver triste agora vamos supor que Deus quer que a gente viva feliz tudo bem a minha pergunta agora é o que é que você considera felicidade compare com o que Deus considera felicidade vamos ver se é a mesma coisa o que é que você acha que é felicidade agora compare o que você acha com o que Deus acha que é felicidade e veja se é a mesma coisa agora adivinha qual que prevalece para você chegar a felicidade do seu jeito você tem que caminhar do seu jeito e nem sempre você vai chegar a sua felicidade as vezes vai as vezes não mas suponha que você chegue vou te dar mais uma colher de chá suponha que você chegue a tua felicidade eu te pergunto mais uma coisa ela é eterna ela vai durar para sempre agora quando você caminha do ponto de vista de Deus então você é chegará a eterna bem-aventurança a eterna felicidade né então meu irmão meu irmão diz uma frase assim o pastor Charles ele fala quando Jesus fala aquele que é vir após mim nega-se a si mesmo então ainda que eu tenha que negar aquilo que eu acho que é felicidade eu tenho que negar para seguir Jesus mas sabe uma outra coisa que Deus quer de nós ainda e só vai piorando né à medida que eu falo outra coisa e mão de a vida lá vem outra coisa e é mesmo sabe outra coisa que Deus quer de nós ainda Deus não quer somente que você o agrade Deus quer que você se agrade de agradá-lo tem gente que faz o que Deus manda mas dentro do coração não está feliz é estou fazendo porque está na Bíblia devia estar outra coisa é igual o nutricionista nunca passa picanha para nós só passa essa cebola né aí a gente vem da mesma forma e olha assim para a Bíblia nossa Deus não pode não sei o que Deus quer isso aqui tá bom vou viver e vive aquilo mas com o coração cheio de amargura eu pergunto irmão ele está agradando a Deus? não está para você agradar a Deus você tem que se agradar de Deus está vendo a diferença? agradar a Deus é fazer o que ele quer mas se agradar de Deus é gostar do que Deus gosta é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia veja o que diz o salmo que todo mundo interpreta errado né agrada-te do Senhor e ele fará o que deseja do teu coração salmo 37 4 né agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração aí tem gente que pensa assim olha se eu agradar o Senhor ele vai fazer o que deseja do meu coração não é isso que o salmo está dizendo o salmo não está dizendo agrade ao Senhor ele está dizendo agrada-te do Senhor uma outra versão diz assim deleita-te no Senhor outra versão diz assim tenha prazer no Senhor e ele fará o que deseja do teu coração sabe quando é que Deus vai fazer o que está no seu coração quando o seu coração estiver nele acho lindo ouvindo a música Daniel Souza que ele cantou quando a filhinha dele ainda tinha cinco anos e ela gravou no CD com ele depois se apresentou também no DVD a música diz eu tenho Cristo eu tenho tudo nada me falta você sabe o que significa o salmo 23 verso 1 o Senhor o Senhor é o meu pastor nada me faltará que todos os pregadores da prosperidade ficam detonando este salmo eles dizem nada te faltará meu irmão porque Deus vai te dar riqueza prosperidade saúde e bênção e não sei o que que mentira e nem é isso que o salmo está dizendo o salmo diz bem assim o Senhor é o meu pastor então não sinto falta de nada é isso se ele é meu pastor ainda que me falte eu não vou sentir falta você sabe irmãos que uma pessoa só pode sentir falta daquilo que ela já teve se ela nunca teve ela não pode sentir falta eu não sinto falta de ir à lua eu nunca fui à lua talvez o Neil Armstrong sinta né falta de ir à lua mas eu não sinto nunca fui eu só posso sentir falta daquilo que eu já experimentei se você já experimentou este mundo se você já viveu neste pecado e este pecado ainda te dá saudade você não nasceu de novo Deus não vai fazer o que te agrada e nem você vai fazer o que agrada a Deus se antes você não se agradar de Deus então aqui se encerram todas as nossas tentativas aqui caem por terra tudo aquilo que nós pretendemos fazer a única maneira de andar corretamente e ao modo de Deus é da maneira que o agrada e com o coração ainda cheio de amor por ele cheio de amor por ele por isso que João apóstolo quando escreveu sua carta ele disse assim no capítulo 5 3 da primeira carta ele disse o seguinte que os mandamentos de Deus não são pesados ora fale isso para uma pessoa que não é crente para você ver que os mandamentos de Deus não são pesados que é claro que é crente não pode beber crente não pode fumar crente não pode jogar crente não pode aí começa a fazer um monte de coisa que crente não pode tudo isso é pesado eles vão dizer isto mas por que João está dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados porque nós irmãos recebemos uma nova natureza que veio do alto a natureza de Deus e a natureza de Deus que nós recebemos quando nós nascemos de novo esta natureza nos faz gostar do que Deus gosta então nada do que ele manda se torna pesado para nós Agostinho dizia bem assim dá-nos o que tu pedes e ordena o que tu queres então Paulo finalizando aqui para o versículo 2 Paulo afirma o seguinte vocês já andam nisto no final do 1 e efetivamente estais fazendo continueis progredindo cada vez mais Paulo afirma que os crentes já estavam andando a maneira de Deus mas ele queria mais ele queria mais então deixa eu observar algumas coisas aqui com você se eles já andavam da maneira que agradava a Deus por que que Paulo vai adverti-los dos seus pecados os tessalonicenses Paulo não disse aqui final do 1 efetivamente estais fazendo Paulo disse vocês estão fazendo já o que agrada a Deus mas por que que ele vai exortar essa igreja primeiro isso nos mostra que mesmo o crente verdadeiro que anda segundo o que agrada a Deus ainda peca você pode amar a Deus mas sua carne ainda ama o pecado com a sua nova natureza você pode amar a Deus e deve amar a Deus porque isso é próprio da nova natureza mas com a velha natureza nós ainda amamos o pecado e embora não devamos obedecer a essas inclinações muitas vezes nós caímos nelas nas armadilhas delas destas inclinações e quando isto acontece precisamos dessa chamada de Paulo aqui eu vou chamar vocês para santificação porque mesmo vocês já andando segundo a vontade de Deus vocês ainda pecam Paulo está dizendo então o crente mesmo verdadeiro ele peca isso mostra outra coisa existe uma fase inicial na vida de cada crente talvez você esteja como os testes começando agora e se você começa agora vai esperar que você tenha fases níveis de crescimento espiritual para a sua vida então os crentes maduros que são aqueles que já estão há mais tempo na fé devem de acordo com Paulo escreveu a carta aos romanos ele deve suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo crentes experientes precisam abençoar crentes inexperientes mas Paulo e o autor aos hebreus reclamam disto o autor aos hebreus diz lá no capítulo 5 versículo 12 da sua carta vocês pelo tempo que tem já deviam ser mestres mas ainda precisam de leite vocês deveriam estar ajudando outras pessoas que estão chegando agora e no verso 2 então o que é que Paulo está dizendo diz assim no original grego pois sabeis que preceitos demos a voz através do senhor jesus versículo 2 sobre esta afirmação da sua autoridade apostólica paulo fala exatamente o oposto ao que nós pensaríamos preste atenção pois sabeis que preceitos demos a voz através do senhor jesus preste atenção nisso irmãos paulo está dizendo que ele deu ensinamentos à igreja através de jesus nós diríamos o contrário nós diríamos jesus deu ensinamento para a igreja através de nós paulo falou ao contrário eu dei ensinamento a vocês através de cristo isso é muito profundo isso é de fato uma autoridade apostolar irrepetível ninguém pode dizer isto será que algum apóstolo pode dizer isso eu dei ensinamento a vocês por meio de cristo será ninguém mais pode somente paulo isto é autoridade que ele mostra para os crentes como jesus o chamou jesus chamou paulo de modo diferente de nós jesus chamou paulo de forma presencial física visível e ainda o chamou para ser apóstolo dele paulo apelou aqui para o que o conhecimento dos testes alanceiras disse vós sabeis vós sabeis eles não eram realmente ignorantes sobre os preceitos dos apóstolos do senhor claro que eles não sabiam tudo também não teve nem tempo suficiente para que eles fossem instruídos pelo apóstolo paulo por causa da perseguição que veio mas o conhecimento deles era suficiente para pelo menos saberem que paulo tinha autoridade dada diretamente pelo senhor que ele anunciava e tal autoridade deveria ser respeitada realmente eles sabiam como deviam andar a maneira de deus para que o agradasse a carta vai servir somente para reforçar o seu conhecimento então queridos todos os preceitos que você recebe de homens que não esteja de acordo com aquilo que os apóstolos do senhor falaram você não precisa aceitar se eu pregar algo aqui que não for de acordo com o que os apóstolos escreveram a igreja não é obrigada a aceitar não eu estarei tomando usurpando o lugar deles autoridade deles os irmãos devem lembrar de várias seitas que tiveram seus mestres os seus gurus e que levaram pessoas a morte inclusive quem lembra da história de Jim Jones em 1979 Jim Jones ele levou muitas pessoas aqui para a América Central ele trouxe seguidores montou uma igreja começou com esse negócio de atender os pobres de chamar pessoas carentes não sei o que tal do evangelho social e aí começou com isso e foi trazendo várias pessoas ali depois foi formando um grupo de pessoas que ele começou a separar de suas famílias e ali ele criou uma fazenda comprou terras todo mundo ia trabalhar naquelas fazendas morar ali morar na igreja já pensou? a igreja tem uma fazenda e você vai morar na igreja e vai trabalhar para a igreja mas você não ganha salário nem nada você só vai comer o que você plantar e aí ele começou a dominar essas pessoas dessa forma e se colocava como o messias como o salvador dessas pessoas eu não vou contar a história toda o nosso tempo já acabou depois você pesquisa lá na internet ou assiste um vídeo um documentário sobre ele Jim Jones e quando a polícia estava atrás dele por causa das suas falcatruas do seu tráfico de drogas de armas também olha onde ele chegou igreja com armas tráfico de armas e aí quando a polícia foi atrás dele ele convenceu todos os irmãos que estavam ali presentes tinha mais de mil pessoas ele convenceu todo mundo a tomar um um vinho que ele preparou num caldeirão lá com veneno e muita gente começou a tomar outros que não queriam tomar ele começou a forçar fechou não deixou ninguém escapar algumas pessoas conseguiram escapar mas ele fechou toda a fazenda não deixou ninguém escapar e deu vinho com veneno para todo mundo beber a polícia vinha de helicóptero assim tem filmagem eles filmando lá de cima assim aquele monte de corpo morto espalhado na fazenda assim que este homem fez usando o nome de uma religião ninguém pode ter autoridade sobre sua vida se não estiver baseado na linha dos apóstolos tudo que você recebe veja é errado caminhar pelo seu próprio pensamento segundo é errado você também caminhar pelo pensamento de homens que vem falar coisas que não estão na bíblia e terceiro também é errado você caminhar dizendo que está no caminho dos apóstolos mas está interpretando errado o que eles disseram também é errado por isso você precisa da graça de Deus de homens fiéis que foram colocados sobre a sua vida para transmitir a palavra como ela é se é errado eu seguir minha cabeça eu tenho que andar pela cabeça do outro se ele estiver fora da palavra de Deus também não mas como você vai saber que ele está dentro ou fora da palavra de Deus está vendo principalmente quando o cara é boa praça né né Silvano ele gosta de ir lá no churrasquinho não sei o que é boa praça todo mundo o cara é legal toda vez que ele vem aqui ele traz carne a gente vai né comendo a gente vai e na hora de falar vai falando como ovelha e por trás vai agindo como lobo não é isso? isso é só um pequeno perfil existe outros que você pode identificar não exatamente na vida da pessoa mas no que ele fala se o que ele está dizendo é algo que está contrário a palavra de Deus como é que você vai saber? leia a Bíblia gente leia a Bíblia se você lê a Bíblia você vai saber se você não entendeu o que leu pergunta pergunta tem gente que lê não entende e não pergunta não tem uns que não lê mas tem uns que lê não entende e não pergunta pergunte porque é necessário explicação verdadeira da palavra de Deus para dar a você a saída para que você não seja enredado enganado pelas muitas vozes que existem hoje por aí então eu finalizo com as seguintes perguntas pra você será que nós temos nos lembrado das exortações que nos são feitas desde os escritos dos apóstolos até os nossos dias por pregadores fiéis às escrituras toda pregação que nos é feita aqui neste lugar por exemplo nós temos nos lembrado das suas exortações será que nós já estamos caminhando a maneira de Deus ou ainda estamos caminhando a nossa maneira do meu jeito as pessoas gostam de falar ninguém manda em mim e aí vivem do seu jeito se já estamos andando a maneira de Deus você pode superar mais porque Paulo diz que queria que os crentes superassem mais você está convicto de que o andar que você tem caminhado tem agradado a Deus e mais do que isso você está convicto de que você tem se agradado de Deus agradar a Deus é uma coisa mas se agradar dele é outra você tem reconhecido autoridades espirituais que o senhor colocou sobre sua vida agora uma outra pergunta você sabe exatamente se essas autoridades espirituais que Deus colocou estão realmente seguindo aquilo que os apóstolos deixaram escrito por meio de Cristo Jesus você tem certeza que o seu pastor prega a verdade você tem certeza você já testou o que eu prego falso profeta ele não fala disso não falso profeta ele não deixa você nem ler a Bíblia os homens de Deus eles não estão livres de erro não eu posso eu posso entender um texto errado da Bíblia sim leia a Bíblia e se você identificar erro na minha pregação você tem liberdade para me procurar e dizer para mim pastor você disse isso e a Bíblia diz aquilo você disse X a Bíblia diz Y sobre este assunto e nós vamos sentar abrir a Bíblia e nós vamos aprender e estando errado eu volto aqui e peço perdão irmão estava errado aquilo lá que eu falei o irmão fulano me chamou atenção e graças a Deus eu peço perdão a igreja e o certo é esse e esse e esse não é aquilo lá não tira até do Youtube se estiver lá os falsos profetas não querem que você pesquise nada na Bíblia eles querem que você siga eles a risca daquilo que eles falam e se você for peraí onde é que está na Bíblia está duvidando do homem de Deus está duvidando do homem de Deus que é isso agora agora está querendo o que me testar eles ficam bravos por quê? porque são lobos eles não sabem berrar sabem latir e uivar eles não sabem fazer balido quem faz balido é ovelha o lobo uiva o lobo late o lobo grunhe ele rosna então quando você encara um lobo ele rosna para você por quê? porque se ele não te convenceu nos argumentos ele vai te amedrontar na ameaça queridos esta é a palavra quer caminhar pela santidade comece pelos ensinos dos apóstolos que eles nos deixaram amém? vamos colocar em pé e vamos orar o Senhor nesta noite Música música Legenda Adriana Zanotto